E aí a expulsão do Felipe Nelo, o Felipe Nelo ele vai numa disputa com o Gabigol, acaba fazendo uma falta feia No começo o Daroco tinha dado só o amarelo, mas aí o VAR chamou, ele cancelou o amarelo E aí sim mostrou o vermelho, o Fluminense logo aos 5 minutos do segundo tempo ficava com o homem a menos, o Flamengo Então a partir daí foi toda pressão pra cima do Fluminense, os jogadores reclamaram bastante, mas...